Muito bem, estou acessando aqui o computador do cliente e ao executar o Adobe já aparece a mensagem de API MS Win CRT Loon Time. Então o que fazer? Eu vou mostrar para vocês, vocês vão abrir o navegador da sua preferência e vai digitar, vou aguardar aqui o navegador, lembrando que eu estou acessando a máquina remotamente e você vai digitar VCRedistX64, X64 para a arquitetura do Windows C de 64 bits. Então você vai ser direcionado direto para o site da Microsoft, aí no site da Microsoft você vai fazer o download do Microsoft Visual C++, vai escolher a arquitetura ARM ou X86 ou X64 de acordo com a arquitetura do sistema operacional. Nesse caso é o 64, fiz o download, vou já executar, é muito simples, vou executar o Visual++, aceitar e instalar. Esse processo geralmente é rápido, o Visual C++ ele não demora muito para instalar. Então vamos aguardar aqui a instalação. Pronto, instalação concluída com o Expo, então vamos fechar e já podemos testar. Vou executar aqui o Adobe Reader e Adobe Reader funcionando. Então, fácil, né? Tutorial aí de praticamente 2 minutos e meio você consegue resolver esses probleminhas aí do Adobe Reader, onde ele exige atualização ou instalação do Visual C++, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima.